Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo, pessoal, a gente vai saber quanto ganha o Starler Resende. Então, se você já gostou do assunto aqui de hoje, já vai se inscrevendo. Se você não for inscrito, deixa seu like aí e ativa o sininho para te notificar para vocês não perder nossos vídeos, beleza? E lembrando aqui que o canal do Starler já está com 654 mil inscritos, pessoal. Rolando mais embaixo aqui, vamos conferir aqui agora os vídeos mais recentes. Primeiro vídeo dele aqui, mais recente, que foi postado há 3 dias atrás. 238 mil visualizações. Fechei a bolinha para colocar a traia. Agora vamos ver aqui, pessoal, em classificados por... Vamos conferir aqui agora os vídeos mais antigos. Primeiro vídeo dele aqui, mais antigo, que foi postado há 4 anos atrás. 123 mil visualizações. Alimentação do cavalo Pat Rose. Segundo vídeo, 4 anos atrás. 184 mil visualizações. Cavalo Pat Rose. Dia lindo com ele. E o terceiro vídeo foi postado 4 anos atrás. 91 mil visualizações. Cavalo quarto de milha. Agora vamos ver aqui, pessoal, em classificados. Vamos conferir aqui agora os vídeos mais populares. Primeiro vídeo dele aqui, mais popular, que foi postado há 2 anos atrás. 5.4 milhões de visualizações. Vaca Braba, será que pegou? Segundo vídeo, 3 anos. 3.9 milhões de visualizações. Na lira do gado Nelore. E o terceiro vídeo foi postado 2 anos atrás. 3.2 milhões de visualizações. Passando um dia com o meu fã. Ou já puxou o canal do Starley aqui, pessoal? Atualmente o canal dele tem 141 vídeos upados para o canal dele. Esse canal é brasileiro e o tipo de canal é esporte. E foi criado dia 24 de dezembro de 2015. Rolando mais baixo aqui, pessoal. Vamos conferir aqui agora rapidinho a taxa de crescimento. Pessoal, o canal do Starley está ganhando 1.030 novos assinantes diariamente. Visualizações de vídeo, 183.883. E ganhos estimados em dólar entre 46 a 736 dólares, pessoal. É, agora vamos conferir aqui agora a melhor parte do vídeo, que são os ganhos. Pessoal, a gente sempre pega aqui o menor valor, que é o valor que vai chegar aproximadamente próximos aos ganhos do faturamento do canal dele aqui no YouTube, tá pessoal? Para quem está chegando aqui agora, a gente sempre pega o menor valor, tá? E o menor valor de hoje está 1.400 dólares. Vamos estar multiplicando pela cotação do dólar, acho que está 5.45, 7.630 reais. Vamos ver quanto o canal dele pode faturar anualmente, pessoal? 91.560 reais. Eu já deixei aqui minha tabelinha para vocês conferirem comigo, ó. Mensais em dólar, 1.400 dólares atualizados na data de hoje, né? Mensais em reais, 7.630 reais. Anuais em reais, 91.560 reais. Pessoal, deixa aqui nos comentários o YouTube de vocês, que vocês gostam, que eu vou ler com certeza, né? Eu vou trazer aqui no canal para a gente estar conferindo junto, beleza? Agora, se vocês gostarem desse vídeo, curta aí, comentem, compartilhem com os seus amiguinhos e se inscreve aqui nesse canal, ative o sininho. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até mais! Eu vou ficando por aqui.